É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos É o DJ Bruno Prado Eu dei de lado Eu fui por cima Eu fui por baixo Aço que ela esqueceu Quem me comeu Quem me comeu Logo eu Só botaram meu copo Fodeu Embalo do ND Tira essa roupa, essa filha da puta Tira essa roupa, essa filha da puta Meu sons da filha da puta OI Quem ta ligado ta ligado Vai vai mais uma no crono Prato Vai vaiOD Mia Vai Please Tá ligado, tá ligado Eu dei de lado, eu fui por cima, eu fui por baixo Acho que ela esqueceu Quem me comeu, quem me comeu, quem me comeu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Logo eu, logo eu, logo eu Logo eu, logo eu, logo eu Sabotaram meu golpe, fudeu No embalo do MD, tira essa roupa, sua filha da puta Do MD, do MD, do MD, do MD, do MD Vai, 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 vai Tira essa roupa, sua filha da puta Tira essa roupa, sua filha da puta Esse é o Coringa dos Fluxo O pulo dos Mandelão